Meu amigo Renato Rios Neto, um acidente no início desta manhã. Nossa, isso foi feio. Cabuloso, deixou um homem morto em Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte. Ô gente, o motorista perdeu o controle do carro, bateu num poste, só que o carro pegou fogo. Caramba, hein, tio. E ele foi carbonizado dentro do carro. Etel Correia tem os detalhes, ô Etel. Que história triste, Etel Correia. Tiago Reis, uma cena que chamou a atenção de moradores aqui do bairro Londrina, em Santa Luzia. Um homem de 35 anos morreu carbonizado após este veículo que ele dirigia se chocar com o poste de energia elétrica. O carro derrubou ainda aquela placa de sinalização que mostra que bem em frente ao local fica uma companhia da polícia. E foram exatamente militares dessa companhia que ouviram o barulho da batida, vieram até a rua. E viram quando o homem estava lá dentro ainda com vida. Segundo informações da polícia, os militares tentaram tirar o homem lá de dentro. Mas ele teria se negado a sair. E logo depois o carro pegou fogo. Parentes da vítima estiveram no local e contaram que ele era garçom e voltava do trabalho. O homem teria problemas de epilepsia. Tinha um pessoal de plantão na companhia especializada. Após ouvirem o barulho da colisão, eles rapidamente saíram e já depararam com o veículo colidido contra o poste, já em chamas. Tentaram prestar o socorro, a retirada da vítima. Ela resistiu em ser retirada do veículo. Como o fogo propagou-se rapidamente, infelizmente não foi possível evitar a fatalidade. Bombeiros foram acionados e apagaram as chamas. O corpo, carbonizado, foi retirado do meio do carro destruído e levado para o IML. A vítima foi identificada pelos parentes como David de Ávila Santos. Ô, Tiago, que estranho, né, cara? Que estranho. Você viu que ele bateu no poste ali em frente à sede do GER, da terceira região, armífero metropolitano. Você viu que até camuflado ali. E ele tomou um susto, né? O pessoal da polícia assustou, né, Renato? O pessoal estava lá do setinelo, chegou lá, as chamas já tomando o veículo. E aí tentaram lá pegar o carro. O cara não quis sair, cara. Sei lá, que doideira, hein, Tiago? Um carro mais velho, né, Renato? Aí pega fogo numa velocidade danada. Pois é, os nossos sentimentos, a família e agora a investigação, né, para tentar entender o que aconteceu. Nossa senhora, sentimentos, né, a família. Que susto, viu, Jor? Que tragédia.